DJ Jesus, a sensação de areias Não podia ter lido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Não devia deixar a curiosidade Esfegar na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe E esse é a militação de gente DJ Jesus, a sensação de areias Rafaela Santos Se eu tô desfalecendo Se eu tô na rua da amargura Se eu morri por dentro Se eu tô virando fuga pura É porque dia 25, 10 horas da noite O banho demorado e o quarto vazio E o celular desbloqueado Eu não devia ter lido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Não devia deixar a curiosidade Esfegar na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe Eu não devia ter lido aquela mensagem Era só confiar que você me amava de verdade Não devia ter lido aquela mensagem Não devia deixar a curiosidade Esfegar na minha cara essa verdade É que chifre só dói quando a gente sabe É que chifre só dói quando a gente sabe É que chifre só dói quando a gente sabe